Aonde eu sou cria, ninguém gosta da polícia Aonde eu sou cria, ninguém gosta de racista Aonde eu sou cria, bala come todo dia Aonde eu sou cria, de nada vale sua vida Aonde eu sou cria, ninguém gosta da polícia Aonde eu sou cria, ninguém gosta de racista Aonde eu sou cria, bala come todo dia Aonde eu sou cria, de nada vale sua vida Eu rio do passado, que de pico tu lasia Vários perdem a vida pela noite de prazer Busque Deus e agrada o paladar do BG Espeço no bolso, falo que tu quer beber Como que o PDT feito tanto dinheiro? Tá largando trap pra trampar de fazendeiro Tipo o Infrajola, Bebeto e Romário Mary tá cantando mais do que o Roberto Carlos Várias meninas loucas, tá parando do meu lado Sempre rindo do comentário de recalcado E até fala porque o seu saldo tá zerado Se eu cheguei aqui foi sofrimento pra caralho E até fala porque o seu saldo tá zerado E até fala porque o seu saldo tá zerado Fala pra mim meu mano Aonde eu sou cria, ninguém gosta da polícia Aonde eu sou cria, ninguém gosta de racista Aonde eu sou cria, bala come todo dia Aonde eu sou cria, de nada vale sua vida Aonde eu sou cria, ninguém gosta da polícia Aonde eu sou cria, ninguém gosta de racista Aonde eu sou cria, bala come todo dia Onde eu sou criadina, dá vale sua vida Cara de ter quase pra você favelado Faço muita grana, bolso tá muito pesado Fim do seu peixe, mano, eu sou muito respeitado Não tô rica ainda, por isso eu pego do prato Já é nessa vacia, meu presente é lá de quatro Não quero contrato, não vou fechar com mandado Prato, branco, junto, tocando fogo racista Bosta, bonito, coitado do Caio Castro Eu me vicio com esse gemão, não é bom demais Lá de cara é bola, tipo, me dá muita paz Eu tenho um Ferrari muito menos diamante Você é mais gostosa, vale mais que meu amante Pente ser bubola do Varar, cadela cercana Gelo no meu copo, da mulher me namorando Minha presa, SPA, Marcati e hiter, tá me observando Oito não admiti, mas acabou copiando Onde eu sou cria, ninguém gosta da polícia Onde eu sou cria, ninguém gosta de racista Onde eu sou cria, bala come todo dia Onde eu sou cria, de nada, vale sua vida Onde eu sou cria, ninguém gosta da polícia Onde eu sou cria, ninguém gosta de racista Onde eu sou cria, bala come todo dia Onde eu sou cria, de nada, vale sua vida Balançado Tchau, tchau.